Aqui no Amino você conhece Ben 10 Diversidades Crossovers, esse é o nome da maior comunidade de Ben 10 aí, a mais ativa e tem muitos contextos da hora, tem novas formas criadas por fãs, né, que eu já fiz vários vídeos sobre e também vou fazer porque é muita coisa da hora, né, e aqui o mais legal é que você tem um livre-arbítrio de escolher o personagem que você quiser ser, não só ser preso ao universo Ben 10, por causa que aqui é Diversidades Crossovers, ou seja, se você quiser ser o Gumball com Unitrix, o Vegito, o Goku, o Luffy, ou qualquer outro personagem de anime ou do universo Geek, você pode ser, mesclar com outras vibes, você pode ser, fazer o que você quiser, que você encontra de tudo pra se divertir, então galera, espero de tudo aqui, aqui tem chás públicos, tem quizzes, tem o que a galera postou recentemente aí, né, o post aí do Arielzão, né, muito da hora, né, então o seu lugar é aqui, o que é que você está esperando? Então, participa dessa, participa também dos quizzes, vamos ver se você é o brabo de Ben 10, você sabe de tudo aí do universo Ben 10, né, tem muita coisa aí que a galera posta, né, postaram aí do novo jogo do Reboot, né, então se divirta, venha participar dessa com a gente, Ben 10 Diversidades Crossovers. E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô 10? Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal, no vídeo eu trago pra vocês curiosas óbvias de Ben 10 que você tem que saber, senão você não mancha. Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Eu queria saber que alguns personagens de Ben 10 aqui na dublagem brasileira, eles têm dubladores iguais, como por exemplo, o Fantasmático, a parte de Força Alienígena em diante, ele é dublado, pelo menos dublador do Ben 10.000, ou essa daqui vocês, acho que vocês não sabiam não, acho que a maioria não sabia que o dublador do Diamante aqui no Brasil é o mesmo do Paradoxo, que é uma coisa assim que você tem que prestar atenção pra perceber, por causa que, mesmo sendo um dublador, ele faz voz diferentes pros ambos personagens, porque o Diamante, ele faz uma voz assim mais de alienígena, uma voz assim mais com efeito, uma voz de um ser de silício, enquanto o Paradoxo, ele tem uma voz assim mais elegante, uma voz assim de senhor, de idade, experiente, professor, entendeu? Então, ele faz um trabalho tão bem feito, que mesmo os dois personagens aparecendo no mesmo episódio, tem alguns episódios que o Paradoxo e o Diamante aparece no mesmo episódio, só que a gente não percebe que é o mesmo dublador, por causa que ele consegue diferenciar ali as vozes, é muito interessante isso. Também tem o Rex, não o Rex mudando o Rex, mas o Rex de Ben 10, o vilão, o mago, o tio da encantriz, o dublador dele do clássico, é o mesmo dublador do Enormossauro, e tem vários casos e casos. Agora falando em dublagem, em dublador, dublador do Ben, o Charles Emano, que dublou o Ben desde do clássico, a Tom Univest, você sabe por que que ele não dublou o Ben no reboot? Tô lembrado não. E bem, a resposta é simples, é porque o Charles, ele não consegue mais fazer a voz do Ben no clássico, entendeu? Tipo, a voz dele foi mudando com o tempo, foi engrossando, e ele não consegue manter aquela mesma voz que ele tinha, o Ben do clássico, entendeu? Tipo, se ele for fazer o Ben de Onze Anos, ele tem que afinar a voz. Você vê ali no flashback o Ben de Onze Anos, ele não era a mesma voz do clássico, era uma voz dele, só que mais fina, só que com o tempo ele não conseguiu mais fazer isso. Você vê no episódio de The Endor Até Terminado, que é o último episódio que aparece ali, o Ben de Onze Anos, ele nem força a voz dele, fica praticamente a voz do Ben de Onze Anos no Ben de Onze Anos, entendeu? Olha pelo lado bom, nós salvamos o vovô e os outros adultos, e desse jeito a terra inteira, então é melhor do que nada. Então é por isso, é porque ele perdeu ali aquela voz que ele tinha, ele não consegue mais fazer, então no reboot não tem como fazer voz de criança. É por isso que trocaram o dublador, muita gente hateou, mas na minha opinião, eu acho que combinou sim, que casou bem direitinho a voz do dublador do reboot pro Ben do reboot, e a gente tem só que aceitar mesmo, né? O cara não pode mais dublar o que a gente vai fazer. Eu sei que você quer ajudar, mas a minha bem-intuição tá dizendo pra eu testar esse novo. Mas você disse... Shhh, confiei em mim nessa. É triste por causa que é uma voz nostálgica, ali a gente quando escuta já pensa no Ben logo e tal, mas... Opa, um novo videogame do sumo-lutador está ali! Convite. Ah, eu devo ter deixado em casa, sou um dos profissionais que vai testar o sistema. Fazer o que? Vida que segue. E assim, não é só porque o Charles parou de dublar o Ben no reboot, que ele não participou de dublagem no reboot. Tipo, ele dublou a aliança do Kevin, como o contra-corrente. Pega! Vamos brincar de pega-pega! Ele também dublou essa paródia aqui de força alienígena, tá ligado? Pô, eu não sei não, cunho, o cara é do mal. Então, mesmo ele não ter dublado bem, ele teve algumas participaçõezinhas ali no reboot. Você já percebeu que no primeiro episódio que o Albedo aparece, o episódio de Imitação Barata, quando as cores do Albedo são alteradas, a camisa do Albedo também muda de cor, ela fica branca. Sabia não? Só que isso acontece só nesse episódio aí, por causa que quando ele aparece depois, quando ele retorna no episódio da Batalha Final Parte 1, ele tá com a camisa preta mesmo, né? A camisa que fica por baixo da jaqueta tá preta mesmo. O motivo disso foram os abselejais que mudaram a cor da camisa. Tô brincando, ele não sou eu não, o Albedo não sou eu não, tá ligado? Só mudou porque sim mesmo, porque ele quis mudar de camisa, simples, básico. Mas é por causa que, tipo, a camisa dele era branca, por causa que era pra ser o oposto do Ben. O Ben tem a camisa preta, aí o Albedo tem a camisa branca. O Ben tem a jaqueta, os olhos verdes, não sei o quê. Aí o Albedo tem a jaqueta vermelha, os olhos vermelhos, entendeu? Só que essa diferença da camisa foi mantida num episódio. A Paranglindês desistiu disso em força alienígena e em diante, porque até o universo ele continua com aquela mesma camisa preta. Comenta aí, galera. Eu vejo que vocês gostam de falar sobre minhas camisas, né? Comenta aí. Hashtag time, camisa vermelha. É o hashtag time, camisa azul. Bom, vocês lembram que no vídeo de ontem eu falei sobre o cristal polimórfico, que é o cristal que o Albedo usou pra conseguir as suas evolutivas no seu estabilizador? Então, esse cristal polimórfico, ele tem relação, sim, não é só o nome, mas ele tem relação ali com a espécie polimorfo, que é a espécie do gosme, mas ele não pode transformar um Omnitrix num Supra-Omnitrix, entendeu? Por causa que o Asimuth ele não permitiria, por causa que o Asimuth ele é contra a soma suprema, entendeu? Então, não tem como o Omnitrix ali ter a função evolutiva, por causa que muita gente teorizava, não, o Ben vai encontrar ali um cristal polimórfico pro Omnitrix dele, aí ele vai conseguir ali o Supra-Omnitrix, a função evolutiva. Não, não tem como, galera. O Asimuth acha que as formas supremas são implorar pra problemas e tal, e foge totalmente da vibe dele, da paz intergalática e tudo mais. Então, o Ben nunca vai ter as formas supremas, e isso é mais uma prova de que o Ben Supremo não vai ser o futuro do Ben, porque não faz nem sentido, né? O Ben Supremo, ele tem ali o Supra-Omnitrix e tal, mas o Ben, ele nunca mais vai ter. O Ben Prime aí, a partir do universo em diante, ele nunca mais vai ter as formas supremas. Agora, falando do projetor de antigravidade do gosmo, você saber que eles foram construídos pelos galvanianos, e eles servem pra que finalidade? É porque, assim, em Viscose, que é o planeta natal dos polimorfos, a gravidade é mais baixa, entendeu? Agora, se um polimorfo, ele for pra um planeta tipo a Terra, que a gravidade é mais alta, aí ele vai ficar daquele jeito que não gosmo fica em alguns episódios, fica só a poça de gosmo, entendeu? Então, o projetor de antigravidade serve pra isso, pra ele manter o corpo dele ali naquela mesma gravidade, quando ele tá fora do planeta dele, entendeu? A finalidade do projetor é essa. O Grave Ataque Supremo, ele tem que aquelas Orbs em volta dele, você saber que elas podem também usar a Grafitocinese, e eles podem tomar uma consciência própria ali, então seria bem engraçado, né? A gente vê as Orbs lá, sei lá, falando alguma coisa, xingando o Ben, xingando o Azimut ali, alguma coisa assim. E a gente nota também que elas têm uma parecida com o Pokémon Kofu, por causa que esse é o Pokémon favorito do Derek J. White, por isso que ele fez baseado. E até mesmo o Podrão, o Podrão também, ele tem um modelo ali, os poderes e tal, baseado no Kofu, tudo por causa que o Derek J. White ama o Kofu. Então é isso, né, galera? Se for o vídeo, comenta aí quais curiosidades vocês já sabiam aí, quais vocês não sabiam, né? Mostra aí que você é fã de carteirinha de Ben 10. Tá na hora de deixar o like, metralhar aí 2 mil likes, né? Viu a meta de hoje. E se inscreva no canal, ativa o sininho, me siga aí nas redes sociais, no centro do Discord, no Twitter. Falou e tchau! E se inscreva no canal, ativa o sininho,